Ae, agora aqui já brincamos um monte de slime, fizemos bolha e tudo mais, você tá feliz, Bianquinha? Agora, gente, eu tô muito melhor, por causa que, como eu disse, parece que o meu carregador é slime. Parece mesmo, o meu também sabe, Bianquinha, assim, quando eu tô muito assim, sem fazer nada, cansada, eu pego mais slime e eu fico muito mais feliz também. É, eu acho que todo mundo é assim, né? Sim, então o carregador de todo mundo é slime. Sim, o carregador de energia de uma criança é slime. Yes! Tá, então, agora é a grande hora. Espera, você sabe o que fazemos? Você lembra? Você tem que pensar que o seu papai é a coisa que você mais ama pra gente tentar soltar uma magia com a sua varinha mágica. Tá, então... Aham, achei você, princesa Bianquinha. E aí está a varinha mágica, não é mesmo? Não, tem varinha lógica nenhuma aqui. Ô, Franzinha, quem que é ela? Oxe, eu não sei. Quem que é ela, meu uicinho? Oxe, eu não sei. Não é sua amiga, não? Não. Não, é muito pequeno. Ah, então você não está me reconhecendo, princesa Bianquinha? Eu sou a Clotilde, a sua maior inimiga. Clotilde! Quem que é a Clotilde? A Clotilde, sim. É uma bruxa. Sabe o que eu acho, Bianquinha? Porque eu acho que ela está achando que é Halloween. Ela não parece muito uma bruxa. Então prova pra mim que você é ela, porque você não se parece nada com a bruxa Clotilde. Então dá aquela risada malvada dela, tá? Assim está bom pra você, princesa Bianquinha? Essa é a minha verdadeira forma. Agora eu estou com os meus poderes completos. Franzinha, o disfarce rápido! Até trás! Eu não estou entendendo porque vocês estão apavoradas. O ensino do céu, se esconde! Olha, parinha, parinha. Tá, vamos esconder. Ai, meu Deus. Vocês acham que eu não vi vocês antes de colocar o disfarce? Eu não sou boba, tá? Ai, meu Deus. Eu acho que não deu certo. Agora eu vou pegar os seus poderes da varinha mágica, Bianquinha. E também os seus dois amigos e você. Então se prepare. Gente, eu acho melhor nós três correr. Corre! Nossa, eu não aguento mais correr. Eu acho que a gente conseguiu despistar a Elia, né? Lógico, a gente estava muito rápido. Então, vocês não conseguiram. Vocês nunca vão despistar uma bruxa tão poderosa como eu sou. Ai, meu Deus. Como que ela fez pra chegar aqui? Ela se transportou. Ela pode fazer isso? Lógico, ela é uma bruxa super poderosa. Tá, vamos correr de novo. Ai, como eles são bobos. Vou começar transformando o menino em um capim. Feitiço de transformação. Bianquinha, eu acho que foi aquela bruxa que transformou o izinho em um capim. Bianquinha, você precisa deter a bruxa Clotilde com a sua varinha mágica. Ai, ai. Vocês me dão sono. A Bianquinha nunca vai me vencer. Nem com essa varinha mágica. Porque eu sou a mais poderosa do mundo. Tá bom, Franzinha. Eu vou tentar. Varinha mágica, me ajude! Tá funcionando, Franzinha! Tá mesmo, Bianquinha! Essa não. Ela descobriu o verdadeiro poder da varinha. Eu preciso sair daqui agora. Eu vou, Bianquinha, mas eu vou voltar. Franzinha, ela fugiu. Ela fugiu, deu muito certo. Sim. Agora vamos tentar ajudar o izinho, né? Isso, usa a sua varinha mágica. Ajude o meu amigo! Ué, Franzinha, não tá funcionando! Ai, meu Deus! E agora o que a gente faz com o izinho? Eu não sei, Franzinha! Vamos voltar pra casa. Eu acho que esse sol tá muito quente pra mim usar minha magia. Então vamos, Bianquinha! Vamos! Ai, meu Deus do céu, Franzinha! Vem aqui, Dulce, eu não aguento mais correr. E agora o que a gente vai fazer com o izinho? Ai, Franzinha, eu não sei. Olha, eu vou tentar usar a minha varinha. Tá, vamos sentar primeiro que tá... Nossa, tá muito calor aqui. Vamos tirar esse monte de coisa. Né? Nossa! Mas, Franzinha, eu tô muito feliz porque a gente conseguiu deter a Bruxa Clotilde. Nossa, Bianquinha, verdade, foi muito legal assim. A hora que você colocou a sua varinha... Opa, esse é o izinho. A hora que você colocou assim a varinha e aí ela começou a brilhar assim. E aí ela ficou com medo e saiu o coelho. Foi muito legal! É, Franzinha, só que isso gasta muito a minha energia. Essa varinha é muito poderosa. Ai, meu Deus! E será que você vai ter forças pra transformar o izinho de volta? Eu acho que sim, né, Franzinha? Porque acho que agora a gente não tá mais naquele monte de calor. É verdade, né, Bianquinha? Vou colocar o izinho aqui no chão e vamos tentar nos feitiços, né, verdade? Tá. Varinha mágica, ajude o meu amigo a se transformar nesse feitiço! Uou! Gente! Nós conseguimos pratenar o izinho! Que bom que você tá de volta! Eu tive um sonho muito esquisito. Sonho? Vocês não fazem ideia. Que sonho, Luizinho? Eu sonhei que eu tinha virado um capim e tinha uma bruxa me transformada em capim. Ah, o que se encontra pra ele, Bianquinha? Fala que é verdade! Isso, o izinho, não foi um sonho. Foi de verdade. Você lembra daquela bruxa lá, que era aquela, tinha um nariz gigante, tinha uma perruga? Não, não conheço essa bruxa. Ela não conhece, Pianinha, não lembra que foi só você lembrou. Ah, é verdade. Ele conheceu só a bonitinha. É. Ai, que bonitinha. Gente, eu não sei o que vocês estão falando. Será que eu perdi a memória? Não, Isinho, é que a Clotilde, a gente tem... Nossa, eu tenho que explicar com a Bianquinha se enrola e vê. Ó, a Clotilde era uma bruxa bem feia, que tinha um nariz desse tamanho. Aí, de repente, ela apareceu pra nós como uma menininha linda. Aí, ela transformou você em um capim. Agora que você tá falando, eu tô conseguindo lembrar de novo. Tinha uma menininha que apareceu, aonde nós tínhamos fazendo slime, e essa menininha tava em um banco e depois eu não lembro de mais nada. Por isso, Isinho, você foi transformada em um capim. Então, Isinho, como que você tá se sentindo agora? Ah, eu acho que eu voltei a ser eu mesmo. Tá, e você? Parece que você tá sendo energia, tá conseguindo nem falar direito. É verdade, Isinho. É que assim, a bruxa... Sim. A bruxa não, a varinha, suga muita energia, né, Bia? Só fala pra ele. E pra mim me recuperar, a gente precisa fazer slime! É isso mesmo, vamos testar o novo brinquedo. Sim, vamos testar o novo brinquedo. Vamos, vamos, vamos. Franzinha, você acha que isso vai funcionar? Certeza, Bianquinha, que o nosso disfarce vai funcionar. Porque nunca, nunca ninguém descobriu os meus disfarces. Porque eles são os melhores do mundo! É verdade, Franzinha, eu tô parecendo um mar. Não, princesa. A Clotilde nunca, nunca vai descobrir que eu sou a Bianquinha. Então, Bianquinha, agora a gente precisa achar um lugar super, hiper, mega secreto. Porque ninguém pode achar essa varinha. Varinha, solte, poderes! Então, frisinha, não deu muito certo. Eu vou tentar mais uma vez. Varinha, solte, poderes! É, Bianquinha, assim, eu acho melhor deixar isso pra depois, né, assim. Quem sabe a gente treinar mais, a gente pesquisar nas internets, né? Ou então, chamar o izinho. Falando em izinho, olha lá ele vindo! É uma brinquedo novo, gente! Como eu tô feliz, eu ganhei um brinquedo novo! Eu derrubei meu brinquedo novo! Parece que ele nem bate bem da cabeça. Eu acho que eu entendi, o izinho. A minha energia pra fazer a magia vem da diversão e a força vem do amor. Isso! É isso, Bianquinha! Então, a gente tem que se divertir muito pra você repor as energias. Se a Clotilde aparecer, você lembra do seu pai e solta uma magia nela e pum! Sim! Nossa, eu acho que você não precisa nem soltar magia. É só fazer isso que ela corre. Ai, meus ouvintos! Desculpa! Vai ficar muito lindo! Eu acho que tá no ponto, hein? Eu também acho, vizinho. Pega ela, pega ela pra fazer isso. Uou, olha aqui, gente! Ela ficou muito linda! Nossa, é muito divertido o slime! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!